Não tinha mais ninguém no palco, as pessoas saiam uma para lá, outra para cá, acabava, eu jogava tudo fora, começava de novo. Foi um trabalho difícil, mas foi a primeira peça, foi uma peça com a Ioná Magalhães, inclusive, o Stênio Garcia, a Arlete Salles, e foi um grande sucesso na época. Eu fico sempre procurando os limites das minhas possibilidades. Assim como eu tive uma vida muito incerta do ponto de vista da minha trajetória profissional, eu me formei em Direito, não levei à frente, quer dizer, eu fui para Petrobras, saí da Petrobras, tive uma empresa de identização, fui conservador de museu, depois fui dono de uma fábrica de picolé, quer dizer, dentro das possibilidades, digamos, literárias, eu também circulo muito, eu fico querendo saber quais são os meus limites. E um dia eu pensei assim, eu disse, poxa, o Woody Allen, que era muito mais feio do que eu, conseguiu ser ator, por que eu também não posso fazer uma experiência no teatro? Aí escrevi o Confidências de um espermatozoide careca, e eu me lembro até que o Benjamin Santos, que era o diretor, e eu, quando comecei os ensaios com ele, eu dizia para ele, olha, Benjamin, se eu estiver ridículo, você me avisa que a gente para, não vamos levar essa coisa para frente. Pois olha, o Confidências de um espermatozoide careca ficou três anos em cartaz, eu viajei por 62 cidades de Manaus a Pelotas, e foi um sucesso surpreendente, sobretudo para mim, que não era ator e continuo sem me considerar ator. Eu acho que o texto tinha uma qualidade razoável, eu me escondi atrás do texto, e a peça foi em frente. A novela foi uma experiência, a telenovela foi uma experiência fantástica, porque eu fui chamado pela TV Globo para escrever a telenovela em função do trabalho que eu fazia como cronista no Jornal do Brasil. E eu, inteiramente alheio, desconhecendo completamente as regras e as técnicas da telenovela, fui para lá achando que uma telenovela era uma crônica de 150 capítulos. Na verdade, eu aprendi a escrever a telenovela escrevendo. Eu acho que lá para o capítulo 40, 50, foi que eu comecei a me sentir mais à vontade. Era uma época, inclusive, em que não havia equipes para se fazer telenovela. Essa novela é de 1980. Eu, acostumado a escrever crônicas, duas laudas por dia, duas laudas e meia, me meter numa telenovela tendo que escrever 23 páginas por dia correspondentes a um capítulo. Eu escrevia seis capítulos por semana, ou seja, trabalhava de segunda a sábado, e, no domingo, para não ficar sem fazer nada, eu, então, preparava os argumentos e o roteiro da semana seguinte. Foi um trabalho de fôlego. Eu costumo dizer que, se a telenovela já existisse na Grécia Antiga, com certeza seria um dos 12 trabalhos de Hércules. O meu tipo de temperamento, ele se adapta mais à atividade literária, porque, como eu disse no início da entrevista, eu aprendi a conviver com a minha solidão. E eu, escrevendo os meus livros, eu não tenho nenhum patrão fungando no meu cangote, não tem ninguém me dizendo a que horas eu tenho que trabalhar ou deixar de trabalhar, não tem ninguém me fazendo pressão ou dando ordens. me identifico muito mais com a contestação à autoridade do que com a própria autoridade. Então, nesses casos, eu acho que é melhor eu me dedicar à atividade literária, em que eu posso escrever os meus trabalhos no tempo que eu quiser, da forma que eu quiser, sem ninguém ficar fazendo pressão em cima do resultado do trabalho, do andamento do trabalho. A televisão é muito complicada. Eu me lembro que, na época em que eu escrevia a telenovela, tinham todos aqueles departamentos de merchandising, de censura, de pesquisa de opinião pública, e era uma pressão que vinha de todos os lados. Inclusive, eu quero registrar aqui que a minha telenovela talvez tenha sido a primeira em que, já com o advento do merchandising, nós não fizemos merchandising. Eu gosto muito, assim, de ficar como mosca em padaria, pulando de lá para cá, eu vou ao teatro, venho à televisão. Agora mesmo, quando me convidaram para ser secretário de cultura da cidade do Rio de Janeiro, eu tinha recebido um convite da TV Globo para escrever uma sinopse de uma outra telenovela. Mas eu disse, poxa, eu já brinquei de autor de telenovela, eu agora quero experimentar como é ser secretário de cultura da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que foi razoável, porque quando eu terminei o mandato, eu me lembro que o Globo fez uma matéria de página inteira, com vários representantes das mais diferentes áreas de expressão artística e cultural, para me darem uma nota. E, no final, eu acabei passando com uma nota 8,5. Coisa que eu nunca consegui nem nos meus tempos de colégio. Eu leio tudo que me cai às mãos. Eu não tenho uma preferência específica por gênero literário. É evidente que, quando eu comecei como cronista, eu fiquei procurando aí, pelo mundo afora, alguns cronistas, né? Embora, e eu quero aproveitar a oportunidade para desfazer aquela lenda de que a crônica é um produto, é um gênero literário tipicamente carioca, e isso não é verdade. A crônica começou no final, no início do século XVIII, na Inglaterra. Tinha um jornalzinho chamado O Falador de Tatler, que era um tipo pasquim da época e que encantava a burguesia ascendente de então. E a crônica surgiu ali, quer dizer, e eu comecei a pegar cronistas e colunistas, nos Estados Unidos não chamam de cronistas, chamam de colunistas, tentando me embeber um pouco do conhecimento dos outros, do estilo dos outros, mas sempre permeando a ideia de fazer humor. Enquanto eu era um autor de fast food, de crônicas de hambúrgueres e comidinhas ligeiras, eu não acreditava, quando eu lia os autores falando dessa autoridade que o personagem adquire ao longo da história e que acaba conduzindo você. Quando eu escrevi a próxima novela, que foi o meu primeiro romance e um romance de fôlego, eu me dei conta disso. É fantástico como você vai, nos primeiros capítulos, você vai montando o personagem, é como se você fosse colocando o personagem de pé, é como uma mãe que vai fazendo a criança um dia começar a ficar de pé e conseguir andar. A gente faz a mesma coisa com o personagem, O personagem nasce pequeno e ele vai crescendo, ele vai ficando em pé e de repente ele começa a andar e quando ele começa a andar, ele já tem um passado atrás dele, já tem uma história atrás dele nas páginas anteriores do livro e você não consegue violentar a personalidade dele. Fica falso. É impressionante como o personagem, a partir de um determinado momento, ele sabe exatamente para onde ele vai e você vai atrás, tentando fazê-lo avançar da melhor maneira possível. No meu trabalho de criação, não há um sistema definido. Eu uma vez conversando com o João Baldo...